A maior parte dos meus colegas jornalistas querem sair do jornalismo. Grandes profissionais. Profissionais que estão absolutamente desesperados porque gostam mesmo de fazer aquilo que fazem, dão o corpo todo e a alma para fazer aquilo que fazem, por muitos deles 800 euros, que é o que levam para casa, com filhos em casa, a trabalhar 8 horas quando não mais por dia, fechados em relações, em angústia porque só conseguem falar por telefone com algumas pessoas, portanto não conseguem ir à porta de uma manifestação, à porta de um, lá da Assembleia para uma manifestação e a retirar documentos deste e daquilo e do outro. Não, só conseguem falar por telefone com o assistente, não sei de quem. A informação obviamente é pobre, não pode ser de outra maneira. A informação é muito rápida, é muito, tem que ser rápida porque não há muito conteúdo para fazer uma notícia longa e elaborada e fundamentada. E o que eu acho, sim, eu acho que o jornalismo está-se a perder um bocadinho se nós continuarmos a entendê-lo desta forma, ainda por cima com os meios que nós temos hoje em dia que nos permitem fazer um trabalho tão bom, ou seja, complementar.